O chão nasceu e não abriu não, mas o fio dental não era os árbitros que eu costurei não, tá? Eu dei um fio dental novo. Olha o que você grita, amor. É o primeiro, né? Aqui é? Ah, então. Já voou, já tem a mão. Eu bem, relaxa. Tranquilo, Tatiana, tá muito tranquilo. Passou os braços. Aê, bozão! Cadê a chave do caramba? Cadê a chave do caramba? Pô, joga bem aqui, que é bom porque eu faço de vocês dois. Joga-me, joga-me. Joga! Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.